Zezé de Camargo, o renomado cantor sertanejo, sem querer deixou escapar detalhes que acenderam a fogueira da especulação em torno da suposta gravidez de sua noiva, Graciele Lacerda. O boato, que já vinha circulando nas redes sociais, ganhou força quando Zezé, em um suposto vídeo nas redes sociais, teria deixado escapar alguns indícios que alimentaram ainda mais a curiosidade dos fãs. Durante uma conversa informal, Zezé mencionou sobre os planos de aumentar a família, e a expectativa de dar um irmãozinho, ou irmãzinha para seus filhos. Essa simples menção, desencadeou uma onda de especulações sobre a possível gestação de Graciele. Os internautas ávidos por detalhes, vasculharam cada postagem nas redes sociais do casal em busca de pistas que confirmassem ou desmentissem a notícia. A repercussão foi imediata e o assunto logo se tornou um dos mais comentados nas redes sociais. Enquanto alguns seguidores expressavam felicidade pela possível chegada do novo membro à família Camargo, outros levantavam dúvidas e questionamentos sobre a veracidade da informação. Graciele, por sua vez, ainda não se pronunciou diretamente sobre o assunto, deixando os fãs ainda mais ansiosos e especulativos. A incerteza em torno da suposta gravidez só alimenta o frenesi das redes sociais, onde cada postagem do casal é minuciosamente analisada em busca de pistas que possam confirmar ou desmentir a notícia. Enquanto isso, o público aguarda ansiosamente por um comunicado oficial do casal que possa esclarecer de uma vez por todas se um novo herdeiro está a caminho. E aí? O que você achou das supostas insinuações do Zezé que a Graciele Lacerda pode estar grávida? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber.